MC Andrei na voz, tô fechadão com o Palmeiras, avante palestra Chegou o fim de semana, tem show no Allianz Parque Com Dudu Rabiscano, Borreão William no ataque Palmeiras, Deca campeão, então vamos festejar Avante meu palestra, os antes podem chorar Os antes podem chorar, os antes podem chorar Olha o Decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem, corre atrás Olha o Decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem, corre atrás Olha o Decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem, corre atrás Olha o decaiu, meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem corre atrás MC Andrei na voz, tô fechadão com o Palmeiras A torcida canta e vibra, o pitbull vai no combate Moisés abrindo o mar, Davidson Show é o nosso craque Tidalhão pra corretos, isso aqui é muito maneiro Felipão voltou com tudo, seu comando é genial O Palmeiras é gigante, maior campeonacional Maior campeonacional, maior campeonacional Olha o decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem corre atrás Olha o decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem corre atrás Olha o decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem corre atrás Olha o decaí, o meu Palmeiras é a mais Quem tem mais tem dez, quem não tem corre atrás Quem tem mais tem dez E aí E aí E aí E aí